Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nesta quinta-feira eu quero acolher você com muita alegria. Hoje, 7 de julho, eu, Padre Delton, estou em oração para você. De modo especial, você que está acompanhando o nosso Cerco de Jericó, visitando aqui a Capela do Coração Eucarístico de Jesus. Você que faz parte das intenções de oração. Saiba, estamos hoje muito unidos diante do Santíssimo Sacramento, neste período forte de oração. Quero falar com você exatamente sobre isso, sobre a realidade da presença real de nosso Senhor na hóstia consagrada. Olhando para Jesus, contemplando a presença dele na hóstia santa, como fiz agora há pouco, antes de vir aqui para o estúdio, eu fiquei pensando, como é obediente nosso Senhor. Obedeceu ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Mas, no Santíssimo Sacramento, parece que essa obediência vai ainda mais longe. Sabe por quê? Porque Jesus quis obedecer ao Pai até o fim do mundo. E, olha, não apenas obedecendo ao Pai no seu plano de amor, de salvação para a humanidade, mas obedecendo a voz dos sacerdotes. Não é possível uma coisa dessa. Na hora que o Padre pronuncia as palavras sagradas diante daquele pão e aquele pouco de vinho, Jesus desce do céu e se faz presente sobre o altar. É nesse sentido que eu falo que o Senhor obedece a voz do Padre. Que extremo de obediência. Eu e você precisamos aprender com Jesus essa virtude. Colocar toda a nossa vontade nas mãos dele para que possamos obedecê-lo. É só assim que agradaremos o coração de Jesus. Jesus, quero hoje te incentivar, te animar a praticar esta belíssima virtude. A nossa comunidade tem como sinal o tal colocado sobre o pescoço. O tal é uma cruz, uma cruz em forma de T, conforme trazia também São Francisco de Assis. Essa cruz está pendurada num cordão com três nós, que representam os conselhos evangélicos. Pobreza, castidade e obediência. A obediência, portanto, é aquilo que referenda a identidade do carisma coração fiel. Eu quero pedir a Deus que dê a você essa graça, já que você está bebendo espiritualmente do nosso carisma por meio deste programa, já que você reza comigo todos os dias ouvindo estes áudios. Querido Jesus, adoro-vos o Santíssimo Sacramento do Altar. Graças vos dou pelos exemplos de virtude que nele me dais. E de hoje em diante deposito nas vossas mãos todos os meus interesses. Aceitai-me e disponde de mim por meio dos meus superiores, da forma que quiserdes. Não quero mais queixar-me das vossas santas disposições. Sei que todas elas serão para o meu bem, visto que todas provém do vosso coração amantíssimo. Basta que vós as queirais, para que eu também as queira viver. Fazei em mim e de mim tudo o que quiserdes. Únome a vossa vontade santa, toda boa, toda bela, toda perfeita, toda amável. Ó vontade de Deus, como me sois cara. Quero sempre viver e morrer, unido e estreitado convosco. O vosso agrado será o meu agrado. Quero que os vossos desejos sejam os meus desejos. Meu Deus, ajudai-me. Fazei que doravante eu viva somente para vós. Somente para querer o que vós quereis. Somente para amar a vossa bondade amabilíssima. Morra eu por vosso amor, já que morrestes por mim e vos fizestes meu sustento. Detesto os dias em que, com grande desgosto vosso, fiz a minha vontade. Amo-vos, ó vontade de Deus. Amo-vos tanto quanto amo a Deus, pois sois o próprio Deus. Amo-vos de todo o meu coração e me dou todo a vós. Ó grande Mãe de Deus, Maria, alcançai-me a santa perseverança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, teu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração